Boa noite amigos do canal Carlos G, o canal da loteria, o canal da sorte, sorte mesmo, vocês vão ver ainda esse mesmo que está entrando agora, é pimba, amanhã eu vou fazer somente a quina, no vídeo anterior que eu postei falei que era 30 reais, a quina vai ser 50 reais, os participantes, os que já estavam participando vão completar somente com 20, os que já estavam participando, porque nós ganhamos no terno, e também alguns joguinhos na loteria, vão usar na quina amanhã, os que estavam participando vão completar somente com 20 reais, para participar da quina amanhã, e quem não estava participando é 50 reais, essa quina tem que ser nossa, e igualmente a mega, que vai ser, gente, a mega cena vai ser, divinha quanto gente, está no primeiro vídeo, está na sorte não, mas nós precisamos pegar a mega cena gente, precisamos pegar a mega cena, mas vamos falar da quina, então a quina gente vai ser 50 reais, tá, e quem estava participando já da quina, que tem aí o, que tem saldo, vai completar com 20 reais, para quem não estava participando vai ser 50 reais, quem já sabe o procedimento gente, já pode depositar aí via transferência, né, e amanhã no caso via casa notérica ou via próprio banco, tá gente, então é isso aí, quem não entendeu é só me perguntar pelo zap, tá gente, meu zap é o 319-886253, não, perdão, 319-88620354, tá gente, vai estar na descrição aí, muito obrigado, desculpa aí a falha do vídeo anterior, e falou Carlos G, o cara.